Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra da importante escritora Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista negra do Brasil. Maria Firmina foi uma importante voz de denúncia e indignação contra os maus tratos sofridos pela população escravizada. Seu papel foi essencial na luta pela libertação do povo negro. Seu livro Úrsula, publicado em 1859, é considerado um livro revolucionário para o seu tempo e é também o primeiro romance abolicionista de autoria feminina da língua portuguesa na América Latina e foi lançado sob o pseudônimo de Uma Maranhense, mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Maria Firmina nasceu no dia 11 de março de 1822, na ilha de São Luís, capital do Maranhão. Era filha da escrava alforreada Leonor Filipe dos Reis. Maria só foi registrada quando estava com 3 anos de idade e tinha em seu documento o nome de outro homem como pai. Ficou órfã de mãe aos 5 anos de idade e teve a sorte de ser criada por sua tia, irmã de sua mãe, que tinha melhores condições financeiras. Por conta disso, ela pôde estudar e desde nova teve contato com a literatura. Inclusive, seu tio Sotero dos Reis era um popular gramático da época e tinha forte atuação nos círculos letrados da capital maranhense. Em 1847, aos 25 anos de idade, Maria Firmina foi a primeira mulher aprovada em concurso público no Maranhão para o cargo de professora do primário. Quando se tornou professora, já tinha uma postura anti-escravista. Ao ser aprovada no concurso público como professora, Maria Firmina se recusou a andar em um palanque desfilando pela cidade de São Luís nas costas de escravos, dizendo que escravos não eram bichos para levar pessoas montadas em suas costas. Com o próprio salário, sustentava-se sozinha, fato incomum e até mal visto para as mulheres da época. Nunca aceitou ser uma párea social por ser mulher. A professora Firmina era bem conhecida pelos maranhenses e presença constante na imprensa local, onde colaborava com vários jornais, com suas poesias, ficção, crônicas, enigmas e charadas. Mas era praticamente impossível para uma mulher expor sua opinião contra a escravidão, ainda mais uma mulher negra. Então, sob o pseudônimo de Uma Maranhense, Maria Firmina, em 1859, lançou seu primeiro livro, Úrsula, o primeiro romance brasileiro e da América Latina, cuja autoria é de uma mulher e negra, a se posicionar contra a escravidão e contar a história a partir do ponto de vista dos escravizados como mercadoria humana, quase duas décadas antes do poema Navio Negreiro, de Castro Alves, e do romance Escravizaura, de Bernardo Guimarães. Em Úrsula, Firmina faz questão de mostrar a crueldade de Fernando, senhor de escravos e vilão da história. Mas a pérola do livro é a personagem Suzana, uma mulher escravizada que frequentemente recorda-se de sua época de liberdade. Em uma das passagens do romance, a personagem Suzana diz É horrível lembrar que criaturas humanas tratem seus semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Ela também denuncia os maus tratos a que eram submetidos os escravizados nos navios tumbeiros, verdadeiros túmulos para muitos que não resistiam à travessia e denuncia os traficantes de escravos europeus como bárbaros. Em 1861, a autora lança em formato de folhetim, Gupeva, narrativa curta de temática indianista. Já seu volume de poemas, Cantos à beira-mar, publicado uma década depois, traz sua fonte inquietação até melancólica sob a subjetividade feminina, uma realidade marcada pelos ditames do patriarcado escravocrata. Durante toda a sua vida, Firmina se dedicou a escrever e ensinar. Aposentou-se na década de 1880, mas não parou de trabalhar. Fundou no município de Massaricó a primeira escola mista e gratuita do Maranhão e uma das primeiras do país, fazendo um ensino pedagógico mais humano. O escândalo de uma escola mista para meninos e meninas foi tanto que ela teve que encerrar suas atividades após dois anos e meio. Firmina atuou como folclorista, pesquisando elementos da cultura, do povo, as tradições orais e a preservação dos textos. Foi também compositora, inclusive como responsável pela composição de um hino em louvor, A Abolição da Escravatura. Sete anos depois, quando o movimento Abolicionista já estava mais difundido no Brasil, Abolicionista que era, Firmina publicou um conto ainda mais crítico, A Escrava, que conta a história de uma mulher de classe alta que, sem sucesso, tenta salvar uma mulher escravizada. Sua participação como cidadã e intelectual esteve sempre presente ao longo dos seus 92 anos de vida, sempre dedicados a ler, pesquisar, escrever e ensinar. Infelizmente, Maria Firmina dos Reis faleceu pobre e cega em 1917 no município de Guimarães. Muitos dos documentos do seu arquivo pessoal se perderam e até o momento não se tem notícia de nenhuma foto sua daquela época que comprove sua fisionomia. Nos registros oficiais da Câmara dos Vereadores do município de Guimarães está uma gravura de Firmina inspirada num retrato de uma escritora gaúcha com que Firmina foi confundida na época. Na gravura, Firmina é retratada como se fosse uma mulher branca, com traços finos e cabelos lisos. O busto, em homenagem à Firmina, na Praça do Panteão, em São Luís, Maranhão, junto com outros escritores maranhenses, o único dedicado a uma mulher, também a retrata embranquecida, de nariz fino e cabelos lisos. Em sua literatura, os escravos são nobres e generosos. Estão em pé de igualdade com os brancos e, quando a autora dá voz a eles, deixa que eles mesmos contem suas tragédias. A mente, essa, ninguém pode escravizar. Esquecida por décadas, a partir de 2017, por ocasião do centenário de sua morte, seus livros vêm sendo relançados. O romance Úrsula, sua obra mais importante, já conta com 30 reedições. Algumas trazem no apêndice o conto A Escrava. Gupeva está na sexta edição até o momento. Essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário, compartilhe essa biografia com outras pessoas. Vamos incentivar a cultura do nosso país. Se você quiser, apoie o canal no Catarse ou se torne membro do canal no YouTube. Até a próxima história.